Oi bonitas e bem-vindas para vocês. Bom, mas não se aclare no cabelo, porque não está muito bom nem na bagunça aqui, porque precisa de arrumar, né? Mas, hoje eu vim trazer para vocês 8 dicas de séries e filmes para assistir o Dia dos Namorados. Bom, hoje é dia 11, quinta-feira, 11 de junho, e amanhã já é dia 12, e no final é o Dia dos Namorados. Como eu não tenho namorado, eu vou saber se posso ir melhor. Todo ano tem artistas de séries, filmes e música, né? Então, se vocês também estão assistindo, bom, aqui tem 4 filmes e 4 séries, as séries não são precisamente românticas, mas a ponto de assistir tem poucos romances, se uma só que não é um romance, tá? Mas as outras, acho que eu sou de comédia, tem romances, não é romance não. e não necessariamente seja um tipo de romance, mas é uma série de filmes legais para assistir com o namorado, seja juntos ou por vídeo, né? Cada uma por causa. Ou então até mesmo sozinha. Vamos lá. Ela não tem aqui, porque pra mim não me perder, né? Pra mim não me confundir. Então, primeiro é a questão de tempo. Então, o que acontece? Lá, o protagonista, né? O protagonista masculino, que é o Tim, ele descobre que todos os homens da família dele tem o poder de viajar no tempo, quando atinge os 21 anos, que o pai dele fala pra ele. Então, ele se propõe a arranjar uma namorada. E aí, ele conhece a Mary, que ele vai, acho que pra Nova York, e lá ele vai em um encontro, acho que em um encontro escuro, que se conhece pessoas e tal, ele vai com um amigo dele. Então, lá ele conhece a Mary e ele se apaixona por ela. Só que quando ele volta no tempo pra poder ajudar o cara que ele tava na casa, ele descobre que não conheceu ela, né? Porque alterou o passado. Então, ele volta de novo pro passado pra poder conhecer ela. Então, ele acaba cruzando o poder pra poder conquistar ela e tal. Deu pra vocês entenderem mais ou menos, né? Bom, o filme é estrelado pela Rachel McAdams. E olhem, o nome dele, eu não sei como é que se fala, porque esses pais, né, não tinham o nome mais difícil pra botar no meu filho. Eu não sei se é Donald ou Don Reinald. Não sei como é que é o nome dele direito, tá, gente? Com esses pesquisas aí, tem isso. Segundo, assim, eu vou ver também se eu consigo botar a capa do filme aqui. Não sei se eu consigo colocar. É... Segundo. A 5... A 2º filme é 5 Passos de Você. Bom, praticamente todo mundo deve conhecer as 5 Passos de Você, seja pelo filme, seja pelo livro. Mas... Quem não conhece? Pra quem não conhece? Bom, a história é basicamente assim. A Stella Brancy é uma menina de... Acho que ela tem 17 anos. Ela tem... Fibrose cisca. E o Will Brancy também tem fibrose cisca. Então o que acontece? Eles se conhecem no hospital e tal. A Stella, ela é toda certinha. Ela quer fazer o tratamento direitinho e tal. E... Porque ela quer viver. Porque, tipo, a irmã dela morreu um ano antes. E... Pra não deixar os pais dela se separarem. Pra não acabar mais com os pais dela. Ela quer viver. Então ela segue o tratamento artístico. Já o Will é aquele tipo de menino que não tá nem aí pra vida. Que... Ah, tipo, vou morrer então me dane. Ele não quer fazer nada. Então um dia no hospital eles se conhecem. Ele logo de... De cara se apaixona por ela. E ele... Segue ela até lá. Que ela vai. Eles conversam e tal. E com o passar do tempo eles vão se apaixonando. Mas por causa da doença eles não podem se tocar. Porque se tocar um pode pegar a baciaira do outro e tal. E tal. Então eles... Tem que ficar um longe do outro. Um espaço de 1 metro. Aqui no caso são 6 passos. Só que ela vai transformar em 5 passos. Então meio... Meio metro um do outro. Então pra vocês entenderem mais ou menos. O filme é estrelado pelo Paul Sproul. E pela Helen Blue Christian. Pera. Não consigo falar. Bom, terceiro. A culpa das estrelas. Também... Todo mundo deve... Desculpa. Todo mundo deve conhecer né gente. Quando eu conheço passa a vida numa caverna. Seja pelo livro do John Wayne que fez muito sucesso. Ou pelo filme também que fez muito sucesso. Bom, a história é essa. A Hazel. É uma menina com câncer. Em estágio... É... Terminal. É terminal. É. Em fase terminal. É. E no dia que ela vai num grupo de apoio. Ela conhece o Alpses Walters. Também. É... Ela tem câncer de pulmão. E ele acho que é... Ai eu não sei. Câncer de ófida. Não. Ai gente eu não lembro o tipo de câncer que ele tem. Tem que saber que ele tem câncer. E... Ele se reconhece num grupo de apoio. E o que vai acontecer? Com o passar do tempo. Que ela mais temia. Que ela vai se apaixonar por ele. Acaba acontecendo. Por quê? Porque ela achava que. Ia morrer. Ia deixar ele. Porque ele teve uma namorada. Que morreu e tal. Ela não queria que isso acontecesse. E eles foram eles também. Então. Eu não queria se apaixonar por ele. Mas ela acaba se apaixonando e tal. E rola pelo fim. Eles foram rindo. Bom. Praticamente. Todo mundo já sabe o final da história. Né? Eu não sei explicar direito disso. Mas vocês devem conhecer. E. Bom. Ele é estrelado pela. E. 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 Quando ela não quer mais estar apaixonada por esses meninos. Ela escreve uma carta. Então. Ela escreve. São seis cartas ao todo. Ela escreve. Escreve. Seis cartas. E um desses meninos também. É o vizinho e namorado da irmã dela. Josh. E. Tem um menino da escola dela também. Que é o Peter. E tem os outros meninos. Escreve. Ela escreve as cartas. Quando ela não quer mais estar apaixonada por eles. E guarda em uma caixa. Só no certo dia. As cartas dela. São enviadas para todos os meninos. Inclusive. Para o namorado da irmã dela. E para o menino da escola dela. Para o Peter. E para o Josh. Então. Para ela poder fugir do Josh. Ela vai e beija o Peter. E o Peter tinha terminado também com a menina. Então eles começam ali. A. Eles resolvem fazer um contrato. Que é de. Para eles terem namoro de mentira. Namoro de fachada. E eles começam a ter esse namoro de fachada. Só que ao decorrer. Lá do desenrolo e tal. Eles acabam. Se apaixonando. Né. Então. Eles acabam se apaixonando ali. E tal. E eles ficam juntos. Junto em algum filme. Agora lançou o segundo filme. Que eu ainda não assisti. Então. Estou querendo ler o livro. Antes. Mas. Depois ficou bom. Com o outro. Né. Bom. Ele é estrelado. Pela Alana Pondor. E o. Noah Centineon. Né. Que é o menino. Netflix. Agora. Que todos. Eles. É com eles. Bom. Agora. Vamos para as séries. A primeira série. É. Roy. Roy. Me. To your model. Que é uma das minhas séries. Favoritas. De todos os tempos. Ela. Eu sei. Que ela é uma série. De comédia. Né. Como eu falei. Comédia. 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 Tem romance. Ela. Também fala. Sobre amizade. Então. Por mais. Que ela seja. Mais focada. Na comédia. Na solteira. Isso ali. Do. Tag. Até encontrar. A mãe. Dos filhos. Dele. Que ele vai. Contando a história. Dos filhos. E tal. Narrando. Histórias. Como. Ele. Conheceu. A mãe. Dele. Narrou. A mãe. E. Ele. Vai. Narrando. A história. Mas. Também. A série. Sobre. Estar. Apaixonado. Não. Estar. Se apaixonar. Também. Sobre. Encontrar. A pessoa. Certo. Esperar. A pessoa. Certo. Para você. E. A dar valor. Também. A pessoa. Que você. Tem. Não. Deixar. Ela. Embora. Você sente. Falta. Ao menos. Sobre. Amizade. Discussão. Perdão. Então. Essa série. Ela. É. Super. Boa. Ela. Estrelada. É. Pelo. Josh. Randall. Que. É. A. 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 A Alice, acho que é a Alison, o Alison, que é a Lily, e eu também descobri que ela fez Bumps, e a carta vampírica que eu assisti, e o Jason, ou seja, ele não assiste por nenhuma série, assim, nem nada, eu só assisti um filme que ele fez participação, que foi Amizade Colorista, né, com uma participação ali. Bom, agora, a segunda série, que foi a que eu falei que não seria um romance, bom, um romance saudável, né, seria bem um romance, é mais um mistério, mais um livro, que é E.U., que também a maioria de vocês deve conhecer, né, que é uma série da Netflix, e já está na segunda temporada. E.U., é sobre um Joey, que é um gerente de livraria, que ele se apaixona pela Becky, que é uma cliente, uma cliente dele. E ele começa, quando ele se apaixona por ela, né, ele diz que está apaixonado por ela, ele começa a perseguir ela em todos os lugares que ela vai, só que é um anjo especial. E.U., ele até mata o ex dela, né, o namorado dela, sei lá, os caras que ela sabe se movendo, ai, eu acho que o ex, não lembro de Deus. E.U., ele, tipo, ele é um psicopata, pra falar a verdade, um psicopata estalto. E.U., ele vai atrás dela e tal. Bom, essa série, como eu falei, não é um romance, né, é um relacionamento, é um romance abusivo, um relacionamento abusivo, quando a gente começa a namorar. E.U., ela fala sobre stalker e tal, e sobre o que se passa na mente de uma pessoa que é assim, de um psicopata, por razão é narrada pelo Joey, que é feito pelo Pam Bed... Pam... Tem que ler aqui, eu nem sei saber pronunciar. Pam Bed... 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 Ah, não sei o sobrenome dela. Dele. Tanto... Também, tanto sobrenome dela do Cicic, que fala, né? E.U., tipo, é... É sobre isso, um relacionamento abusivo, um que se passa na mente de um psicopata e tal. A segunda temporada, eu não sei direito porque eu ainda não cheguei a assistir ela toda, eu só assisti o primeiro episódio e eu não assisti ela toda. Então, isso é a primeira temporada, mas eu tô pra assistir a segunda temporada. Só que ele vai se apaixonar por outra pessoa também, só que agora eu acho que é em Nova York. Nova York? É, eu acho que é. Bom, mas é basicamente isso. A primeira temporada... Temporada? É... Pelo Pam Bed... E eu esqueci... A gente não olha por ele, eu esqueci de anotar o nome da menina que faz a Beck, gente. Peraí. O nome da atriz. Eu só coloco aqui. É Elizabeth Lyle. Então, a primeira temporada é estrelada pelo Pam Bedley. Bedley. E é Elizabeth Lyle. E a segunda temporada é pelo Ben. Pam? Pam. É pelo Pam. A Victoria Petka Love. E a Diana Ortega, que ela faz a... A L. É protagonizada por ele. Bom, a quarta... A quarta, não. A terceira série, que é a Tempo de Place, que também é outra comédia. Então, tem uma comédia mais levinha. Vamos dizer assim. É uma comédia mais leve também. É uma das minhas séries favoritas. Muito legal de assistir. É... Sobre... A Elianor. Que é uma garota que quando ela morre, ela descobre que foi pro bom andar. Que é tipo um céu. Né? Que é considerado um céu. Só que o... É... O lado ruim. Não o lado ruim. Mas o problema é que ela não foi uma pessoa boa em vida. Então, ela foi pra lá por engano. E então, ela vai e... Pra ela não ir pro mau lugar, né? Ela pede ajuda pro professor de... Professor... Professor... De ética. O Sheed, que foi de Disney, de nada, pra ser a uma gêmea dela. Então, pra ela não ir pro mau lugar, ela vai e pede ajuda pra ele. Bom, gente. Eu ainda tô na... Segunda temporada. Eu acho que é no final da primeira. Eu não lembro direito onde eu tô. Mas é ou no final da primeira temporada. No início da segunda. Eu não sei direito o que vai acontecer. Se mais ou menos vai acontecer mais pra frente. Mas... Eu não sei direito porque eu não tomei spoiler. Ainda bem. Mas essa série é bem levinha e tal. Mas tem um clima bem legal pra assistir. Tem um romance também dela com ele ali. Mas ela é mais focada na comédia mesmo. E... Ela é mais focada na comédia e tal. Bom, ela é estrelada pela Christian Bell. Que é a... Ele é a Noah. É... Acho que é... Jamela... Jamil. Só não sei o que fala. O nome dela direito. Que ela faz o papel... De... Acho que é de Emma. Não. De Emma. De Emma. De Emma. A... Ela faz o papel de Tarrani. Tarrani que é amiga da... Que ela acaba se tornando amiga da... Eles vão estudar... Não se dá muito bem com a Eleanor. Mas depois elas acabam virando amigas. É... É... Pelo... Ele também está falando... Ted Danson. Que é o... Ele é o... Dó. O... Vamos dizer que ele é o... O gerente do Bom Lugar. Né? É pelo... Pela... Dó. 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 Há uma gêmea... Um detetive muito habilidoso e tal. Mas ele não liga muito pra regra. Ele é aquele personagem meio bobão. E essa série também é mais focada na comédia. Só que tem um romance também dele com a Amy. Ele é aquele personagem bobão e tal. Mas as coisas meio que tem que mudar quando o novo capitão deles chega. O novo chefe deles chega. Deles chega. Que é o capitão Raymond Holt. Então ele quer que o Jake seja mais sério e tal. Ele conversa com ele sempre. Ficar mais sério. Mas não dá certo. Né gente? Então vamos lá. Essa série é bem legal. Também divertida. É uma das minhas séries favoritas. Me desculpa se eu estiver falando rápido. Desculpa. Nem. Espero que Deus tenha dado. Talvez eles não entenderem alguma coisa. Bom, ela é estrelada pelo Ansel Berg. Acho que a gente falou o nome dele. Que é o Jake. A Melissa Flumeiro. Que é a Amy Santiago. Terry Cruz. Que é a Tenente Terry. A Stephanie Beatriz. Que é a Rosa. O André Bray. Que é o... O Capitão Raymond Holt. É a... É a... O Joey Lutraginho. Que é o... Joey Lutraginho. Que é o Charlie. E... Eu esqueci de botar ela. E também pela... Chelsea. Espera aí, Chelsea. Eu esqueci de botar ela. Bom, gente. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, assistam. Se vocês... É... Se os comentários estiverem ativados, né? Porque eu estudei agora até desativando os comentários. Mas se eles estiverem ativados, comente aqui se vocês já assistiram algum desses filmes. Provavelmente vocês já assistiram. Ou se vocês assistem algumas dessas séries também Bom, gente, então, comente, compartilhe, curta E espero muito que vocês tenham gostado Um beijo, tchau e até os próximos vídeos